Você sabia que alguma das peças mais famosas de William Shakespeare, famoso autor do clássico Romeo e Julieta, foram inscritos na quarentena? Entre 1603 e 1613, surtos periódicos da peste bubônica matou um décimo da população de Londres. Shakespeare, em quarentena, se inspirou nos dias terríveis da epidemia e escreveu algumas de suas peças mais famosas e sombrias. Ray Lear, Macbeth e Antônio Cleópatra. Que tal você se inspirar também e aproveitar esse tempo de isolamento para escrever alguma coisa? Ou quem sabe você realizar a leitura desses textos incríveis que estão disponíveis na internet e também aqui na nossa biblioteca municipal. Até a próxima, galera! Tchau, tchau!